Vamos ver embaixo como que tá a situação dessa cabana Cabana Olha, gente, aqui tá legal Só tem uma estelha quebrada ali Oi, meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje é... Gente, no vídeo de hoje vai ter bastante coisa legais aqui, gente, no canal Porque nós vamos fazer uma panqueca improvisada, gente Vocês vão ver o que eu tô falando de panqueca improvisada E também vai ser uma tarde bem divertida Porque nós vamos fazer uma... Cabana Isso mesmo, pessoal Hoje também nós vamos fazer uma cabana Não sei como que a gente vai inventar isso aqui dentro de casa Mas nós vamos fazer uma cabana Se vai sair uma cabana, a gente não sabe Mas a gente vai fazer Então, se vocês quiserem assistir esse vídeo bem legal Que vai ser bem animado hoje Bem divertido Em uma comédia que só Já vai deixando Bye Inscreva nosso canal Segue a gente no Instagram Inscreva no canal da Alia também Então chega de rolação e vamos pro vídeo Gente, olha como que hoje amanheceu o dia E olha quem tá aqui olhando, gente Olha, bebê Gente, olha como que amanheceu o dia Chovendo E frio Sério, aqui tá muito frio Olha, gente, como que tá Então, um dia amanheceu assim Desse tempo Isso, tá chovendo, pessoal Olha, tudo molhado E ele veio pra cá também, gente Ó, gostoso, né Bom, gente Eu tava vendo as coisas aqui E essa panqueca Vai ser uma panqueca Improvisada, gente Deu Gente, porque Eu esqueci que não tem queijo ralado E nem Orégano Então eu vou fazer uma panqueca improvisada aqui De um jeito diferente, né Vamos ver se vai dar certo Só, gente Já fiz Ficou assim, gente Essa daqui ficou assim Parece que tá um pouco queimada Mas não tá não Porque passou um pouquinho do ponto Um pouquinho não, né Bastante do ponto É porque passou do ponto, gente Porque eu tenho mania de Ir fazendo as coisas E lavando a louça Então Só um minutinho que eu olhei Pra cá Pra lavar a louça Ele chegou nesse ponto assim Bom, pessoal Eu vou fazer uma Eu vou improvisar E vou colocar um pouquinho De purê de batata Porque eu esqueci Que eu não tenho os ingredientes Então Eu acho que vai ficar bom A panqueca vai esquentando Gente, o Flávio fica zoando a Larissa Todo dia o aniversário dela Pecado Todo dia o aniversário dela O Flávio fica zoando ela Parabéns Tadinha Pessoal Não deixei dourar muito tempo Gente Aliás, esquentar, né Porque o Flávio chegou pra almoçar E ele estava com fome Mas eu acho que ficou bom Bom, pessoal Olha o improvisado aqui Oi 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 Gente, sabe o que a Lari está fazendo ali Uma cartinha pro Clouche Crouche Será como você fala essa porcaria? Não está fazendo cartinha pro Clouche Crouche, não Será que o Clouche Ela está fazendo, gente Dever de Aula de casa, né Sei lá Olha você está bonito na câmera Está lindo Estou desenhando o que eu Eu acho que não Estou desenhando o que eu Sim Eu ia fazer assim Até soltinho, gente Olha que gostinho Então, pessoal O dever de hoje Que a professora mandou É desenhar a família E escrever um pequeno texto Né, Larinha? Aí depois a gente tira a foto E enviar pra ela ver Então vai Quando estiver pronto Eu mostro o pessoal Tudo pintadinho e bonitinho Gente, o deverzinho da Larissa Ficou pronto Ai, que gostinha Olha, que lindo Olha eu Que linda Não mostra o cheirinho Eu já mostrei já Vamos fazer de perto Vamos fazer a cabana É, gente A Lari vai acabar Vai fazer um chalente aí Como que é? Mão pro lado Mão pro outro E a palminha do resultado Ela fazia esse chalente, gente Então, pessoal A Lari tá assim Toda produzida, maquiada Gente Olha bem que dela Não 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 E o quarto dela Tá essa bagunça assim Porque ela acabou De fazer um vídeo Qual o vídeo que você fez? Chalentei Qual É Um pro lado E um pro outro É, uma pessoa Não sabe, né? Vamos pro lado E vamos pro outro Então, pessoal Agora a gente vai começar A fazer a cabana aqui Então, vamos pegando A escura Tá balançando A galera Acho que aqui não vai dar Tô te falando Não, não, não Mãe, vamos pro lado Pessoal Não, de cima Tá um terror De cima Tá um terror Mas de baixo Ficou legal Vamos ver embaixo Como que tá A situação Nessa cabana Cabana Olha, gente Aqui tá legal Só tem uma estelha Quebrada ali Olha Diz a Lari Que aqui é a porta Meu Deus Tá legal Aí dentro Tá Então vamos entrar Pra ver Como que tá A situação Pessoal Nessa cabana Ih, meu Deus É hoje É hoje Que eu te pego Não entra Tô tentando Entrar Minha Realmente Ih, minha bochechinha O que eu não quero ficar Direito Estamos dentro De uma cabana Gente Vamos fazer A pipoquinha Pra gente ver Um filminho Aqui dentro Da Barraca Dentro de casa Da cabana Improvisada Olha a pipoquinha Chegando Jesus Já escolheu o filme? Não Pra gente ver Na nossa cabana? Não Tá a boca da vermelha Assim Parece que levou Dois Nossa Que horror Na boca Tá Sacanagem Nossa Tem essa pipoquinha Bom, meus amores Estamos aqui Com a pipoquinha E a Larissinha ali E a outra Um ano Pra escolher um vídeo E por que Tá esse cabelo Assim, menina? Nem parece Que acabou De fazer challenge Ai, mas vamos ver Esse diário De terrores Vai Só que é uma série O que que é isso? Ah Dizem que ele coleciona Histórias estranhas E se você ouvir O assobio dele Sabe que alguma coisa Arrepiante vai ser revelada Ninguém sabe De onde ele é E onde ele vai As lâmpas Desem que ele conhece No fundo das fotos E isso acontece Há décadas É só Tá enfiando a mão na boca Batão no queixo Batão no Misericórdia Tá roubando Só que não comecei assim não Mas tá bem Olha o sal Muito engraçada, cara Não pode comer sal É pra mim Olha isso São as quatro coisas Que o nariz vermelho Se amarra Um batão Uma sombra Uma tinta E uma cola vermelhada Bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Da nossa rotina Um pouquinho Da nossa tarde Um pouquinho da manhã Da nossa cabana improvisada Que a Adalita Filho Tá dormindo Porque ela tá rindo ali E tá rindo E tá rindo Um beijo No coração de cada um Tchau Dá tchau Tchau Estamos na cabana ainda Tchau Tchau